Fala rapaziadinha, é o Luiz tá, aqui do Gatibuquene, tá eu a Laurinha aqui, o Romildo aí trabalhando, a gente tá aqui onde vai ser o projeto do Gatibuquene, a gente já começou a fazer o muro pra fazer a divisão das coisas, depois concretar tudo, fazer as baias, eu vou falar pouco e mostrar mais, valeu? Vamos e vamos! Tchau! Tchau! Você já é o Titio, eu posso ir, pai? Não, não, valeu, Romildo? Música 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 Fala minha família Gatibuquene, os homens mais táticos de canil de adestramento, seguinte, falei que ia trazer novidade pra vocês aí esse mês aí, comprometido, as coisas já estão surgindo, a rede social e o Instagram aí já tá sendo bastante usada, bastante postadas coisas lá pra vocês poderem acompanhar, como tá sendo o crescimento dos dogs aqui do canil, porque é um projeto novo, nós estamos construindo um centro de treinamento, no caso, que é onde vai ser o canil da Gatibuquene, eu queria estar agradecendo de antemãos aí a todos os colaboradores aí, que estão acreditando no nosso projeto aí, em especial aí, eu queria agradecer a fábrica da Ostentacão, fabrica colheira, peitoral, que é o meu amigo Pablo, irmão, tamo junto, obrigado aí, a Suca, Pet Shop, que a Ana, não tenho nem palavras pra dizer não, mano, não te dizer dano, Ana, você tá acreditando no meu projeto aí desde o início, mano, mesmo quando eu tinha minha primeira cadelinha lá, ela sempre falava, vai dar certo e nunca desistiu, mano, ela fala das pessoas que nunca deixou a gente desistir, e hoje ela merece um abraço nosso aí, todo o respeito da família Gatibuquene, Ana, beijão, tá? Seguinte, minha família, a gente veio falar de cachorro, né? Nós estamos com os dogzinhos do canil aí, a gente tá postando dia a dia, como tá sendo o crescimento dos dogs, como tá sendo algumas dicas de adestramento, em breve vão vir mais vídeos, eu vou estar postando essa semana ainda, essa semana, essa semana ainda aqui, é, essa semana ainda um vídeo do McDonald's Curso em relação à guarda, né? Muitas pessoas chegam pra destrar um dog pra gente aqui e acabam falando, poxa, mas queria destrar, fazer a guarda do meu dog, mas na realidade o dog não tem nenhuma obediência completa, entendeu? Às vezes, é, desculpe o termo, mas às vezes tem um dog mal educado, como é que você vai acionar um botão de um pão se você não sabe como desligar ele? Como é que você vai treinar um campo a morder se você não sabe fazer como parar de morder? Então é um pouco complicado, tem todo o processo de adestramento, esse CT que a gente tá criando aqui, esse centro de treinamento, que vai ser o canil da Gatibuquene, é, vai ser pra todo esse processo aí, pra gente tá dando dica pra vocês, quem quiser adquirir adestramento que a gente vai ter, quem quiser adquirir filhote, a gente vai tá vendendo também. Então, família, quem quiser dicas de alimentação, o que a gente não souber, a gente também não fala, tá? O que a gente não souber, a gente não fala. A gente vai falar mais sobre adestramento, venda de filhote, a gente só vai falar o que a gente sabe. É, vamos lá. Como que vai ser a Gatibuquene? A Gatibuquene vai ser um CT, um centro de treinamento pra adestramento de cães, que é onde vão ser gravados alguns vídeos, que vão ser passadas informações pra vocês, pra conhecimento. Felipe, vou querer adestrar meu filhote, tem como? Tem, tem como. É, como que vai ser feito o processo de adestramento? A gente vai deixar o número aí embaixo, pra vocês fazerem contato. Felipe, meu, você vai precisar ficar vindo na minha casa? Se morar longe ou não, quiser deixar o dog, tem a estadia do dog, fica aqui com a gente no canil. A gente tá criando um centro pronto pra isso. Pra treinar o dog, pra manter o dog aqui. Então vai ter todo esse processo aí, tá? Tudo que você precise pro seu conforto vai ter aqui. A gente tá em parceria aí também com o pessoal do Pitbull Baixada, Jarex World, União das Equipes, são caras que tão vindo aí com um grande projeto. Se unindo na parte da sinofilia. Trazendo muita novidade pra vocês aí. Em relação ao adestramento, irmão. É pra ficar um gatinho do canil, em somar com nós. Eu vou deixar um pouco do que tá rolando aí, como tá ficando. E não tá tudo pronto, por quê? Tamo na quarentena, mas os projetos já se iniciaram. Falta pouco, daqui a pouco começa a vir vídeo. Valeu, tamo junto, muita fé pra nós. Tchau.